Está no ar. 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 Mara bravo. Mara bravo. Mara bravo. Eu vou deixar com a Jurema agora. O porquê. Vamos saber o porquê que ele está fugitando. Mara bravo. 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 o apoio do Camponês também para vir até a casa. Foi onde me destaquei e acabei tendo uma bênção de Deus e ter sido patrocinado pela casa. Então, a primeira vez para mim foi muito bom, muito ótimo. E todas as vezes que me convidar eu desmarco todos os compromissos e venho aí que estar aqui com vocês é muito bom. Então, a primeira vez foi ótimo. Mara Bravo. Mara Bravo. Contamos a tua primeira vez aqui no programa, por favor. Não, aqui nesta casa aqui é a primeira vez. Tu nunca tivesse participação no Sapaquês? Não, estou a falar. Aqui nesta casa é a primeira vez, mas eu já participei quando era cá entre nós. Cá entre nós. Conta um pouquinho da história. A empresa é a mesma. Nós não mudamos de nome, certo? Conta um pouquinho, subi lá, nem naquele quarto aí. Não, fui buscar o Makuta, o Makuta Kona, entendeu? Não, subir aquela escada era difícil, como o Rodrigo diz, que foi assim, entendeu? Então, sim, não sei. Se você arriscar mais, você cai. Mas era fixe, era fixe, porque tínhamos pouco, mas éramos felizes. Fazíamos de tudo um pouco e já estamos aqui. Vivo a! É, melhor tirar. Primeiramente, boa tarde, pessoal daqui do estúdio, pessoal de casa também. Então, acho que a primeira vez que eu participei no programa, a convite do Sampaquês, toda a equipe do Sampaquês, foi bom, porque eu gosto de falar, eu gosto de passar um pouquinho da sabedoria que eu tenho que adquirir com os ancestrais para as pessoas que já me acompanham das minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E passar no programa no passado foi bom até para as pessoas ouvirem um pouquinho do que eu penso com relação à espiritualidade, do que eu adquiri um pouquinho dessa sabedoria. Foi bom porque hoje passo, por exemplo, em um espaço onde tem os irmãos angolanos, eu sou reconhecido, eu já era meio conhecido, só que a minha passagem pelo programa intensificou mais isso dentro da comunidade angolana. e isso também tem uma valia muito imensurável, porque nós precisamos ser reconhecidos dentro das nossas comunidades antes de sermos reconhecidos fora da nossa comunidade. Então, apenas o fato de ser reconhecido dentro da comunidade africana, especificamente angolana, para mim, não tem preço que paga, isso é que me interessa, o resto é conversa. Eu certo, sabemos onde saímos para saber onde vamos, eu certo. quando queremos, não tem como não acontecer. Boa, olha, deixa eu mandar um abraço ao pessoal que está aí do outro lado. O Bruno Paim está conosco, está conosco também a Ulimata, eu acho que eu vou conhecê-la, o nome dela é Ulimata, é mesmo Ulimata? Ulimata, Ulimata, sai aqui do outro lado, quem mais está? Meu camba, Iurei Si, Iurei Si, um cantor, um músico, a partir de Angola, aquele abraço está comigo aí do outro lado, quem mais está aqui conosco é a Márcia Muniz, boa tarde, Mara Raquel, também está aí do outro lado, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, hoje, vou repetir, estamos a completar um ano de existência do SampaCast, estamos aqui a fazer um pouquinho, vamos rever um pouquinho a nossa trajetória, desde a radio station do programa Cain de Nós até o SampaCast. Bem, a minha colega aqui já falou um pouquinho, não, não preciso chamar teu nome, não esqueci, Jurelma, eu não vou esquecer seu nome, Jurelma, ela já, já cumprimentou aqui os nossos convidados, agora, eu queria saber do MC Dom Romar, o MC Dom Romar passou duas vezes aqui no programa, primeira vez esteve comigo, segunda vez esteve com a Jurelma, e queria saber de você, depois que você passou aqui no SampaCast, como é que ficou a sua carreira? Deu, deu, depois do SampaCast, a sua carreira deu um boom ou baixou, levantou mais ou baixou a carreira? Então, assim, boa pergunta, deu sim, mais uma levantada, assim, na minha carreira, certo? Hoje em dia, assim, chego lá na minha quebrada, lá, né, onde eu morava, e as pessoas comentam, né, ouvi você lá, a entrevista lá, do podcast lá, filho de camponês, muito bom, né, então, tipo assim, me levantou mais, me fez, porque eu reanimasse mais na minha carreira, então, hoje, assim, aonde eu passo, muitas pessoas, lembra de mim, porque eu passei aqui, né, tive a primeira com você, a segunda com ela, lá, com a Jurema, com a Jurema, ela sabe, minhas camponês, e coloque cada uma, mas, é isso mesmo, mas, gostei, e isso aí, me fez com que minha carreira levantasse cada vez mais, muitas pessoas também me procuraram, fui convidado também para outros estúdios também, né, graças a Deus, mas, falei que, por enquanto, só a Casa Preta mesmo, que aqui, quando eu chego, que eu me sinto em casa, então, me deu um loop. Boa, boa. MC, acho, que eu vou tratar você também de MC, não, ela é rapper, ela é rapper. É MC também. É rapper mesmo. Já, já, já tem algumas músicas no mercado? Não, tem, tem algumas. Tem algumas? Trouxe aqui, a gente vai ouvir aqui, não é? Sim, eu trouxe. A primeira, a primeira vez que você participou, era ainda o K entre nós, lá, na Zona Leste. De lá para cá, de lá para cá, como é que foi, como é que, como é que foi a sua carreira? Porque, depois de você passar no programa, acredito que muita gente conseguiu ver você e também teve mais visualizações. Queria que você me contasse um pouquinho, depois do programa, né, K entre nós, ou do Sampa, que é atualmente, como é que ficou a sua carreira? Não, repá, de princípio, quando eu passei no K entre nós, eu, tipo, tinha músicas gravadas já lá na banda, entendeu? Eu, tipo, já comecei a cantar desde a banda, mas, quando eu cheguei aqui, você viu, não sei quando eu chegar no país, isso ou outro, repá, o foco ainda é pensar, tipo, nos estudos e no trabalho, em vez de ficar na carreira, porque o que acontece aqui é o quê? Tipo, você pode até cantar bem, mas não tem aquelas oportunidades que, tipo, não tem mesmo aqueles casos, você vai pensar duas vezes, eu canto, eu trabalho, isso que aconteceu comigo, tipo, eu pausava, vou continuar a cantar, ou vou trabalhar, e você fica naquela, não, vou cantar, vou trabalhar, vou cantar, vou trabalhar, mas, eu tenho algumas músicas que já estão no YouTube, tipo, se você pesquisar, lá Mara Brava, você vê, já aparecem umas quatro, cinco, mas, a princípio, eu sempre falei no camponês, eu queria estar aqui nesse programa, com a minha IP, tipo, a IP gravada, com cinco músicas, para poder apresentar, o que aconteceu hoje, hoje eu vi, como plateia, mas ele me pôs aqui, então, eu vou... Vamos aproveitar, fazer a festa, já que estamos no ambiente de festa, então, já está dentro da festa. Não, automaticamente, sou convidado na plateia, não, beleza, mas, daqui a pouquinho, vamos ouvir, porque aqui tem música do MC Dom Romão, e tem música do Mara Brava, está aí, vamos ouvir, o pessoal que saiu do outro lado, está acompanhando, e sabe que, que hoje o programa vai ser, vai ser bom, de voar, eu chamo de de voar o homem espiritualista, depois de de voar passar aqui, teve, teve muita gente que gostou da sua presença aqui, por causa daquele programa, eu, inclusive, também gostei, porque foi um programa, assim, na verdade, a gente ama todos os convidados que passam aqui, só que o teu programa, foi um programa virado mais para a espiritualidade africana, e muita gente gostou e pediu, você essa segunda vez aqui, depois desse programa, como é que andou o de voar, e como é que está o de voar? Deixa eu também salientar, aproveitando o gancho do Mara Bravo, eu vim aqui a convite do Tzampa Kess, para ficar na plateia, eu não vim aqui para participar do, o Du arrumou uma para mim, mas como eu estou sempre preparado, como eu sou, eu sou um espírito, que está em processo, em processo de evolução, em um corpo humano, experienciando esses novos, novos aprendizado aqui na terra, nesse meu processo aqui, deste dia aqui na terra, estou sempre acompanhado dos meus ancestrais, estou sempre acompanhado de uma força que me move, que vai além do meu controle, muitas vezes, e tudo bem, tipo, não tem problema, nada, e quem sabe faz ao vivo também, mas é isso que eu falo, as pessoas que estão lá em casa me acompanhando, eu vim aqui para ser plateia, e o Rio de Campo Nês me colocou aqui, mas tudo bem, tipo, você perguntou se como é que está, como é que está o Duval, como é que estão os seus trabalhos, como é que... Não, eu estou sim, os trabalhos estão indo, as minhas vivências com relação à espiritualidade continuam, é isso que eu acredito, eu acredito na espiritualidade, não acredito em religião nenhuma, não preciso, e eu acho que nós, quanto africanos, não precisamos de religião nenhuma, não precisamos que ninguém esteja a nos comandar, não precisamos temer um Deus branco, barbudo, que nos pune quando a gente não vai fazer a boa vontade deles, eu não acredito nisso, não acredito nisso, eu acho que nós podemos ser, nós mesmos, entendemos que nós somos um espírito, nós temos um corpo humano, nós estamos aqui na terra, viemos aqui na terra para ter uma nova experiência, para nos melhorarmos quanto pessoa, para evoluirmos, que na próxima, dizem que o africano, falam, os mais velhos, que os africanos não morrem, por isso que no bailundo, onde eu sou oriundo, quando morre o mais velho, no momento do enterro, os mais velhos dizem, para aquele que morreu, para saudar aqueles que foram primeiro, então, dizem também que os mortos, eles não têm audição, não têm visão, mas eles têm audição, por isso que dizem que não é muito ético, dentro de nós, povos ou imundos, falar mal de quem já se foi, quando a pessoa foi, ela carrega todos os seus maus, e fica a sua lembrança boa, porque não é possível que uma pessoa que teve uma experiência na terra, só viveu fazendo mal para a humanidade, não é possível, em algum momento essa pessoa foi boa, em algum momento ele se deixou corromper, por esses mazelos da nossa sociedade, então, é isso que eu acredito, é isso que eu sempre tento trazer um pouquinho para os irmãos, tanto da comunidade, como fora da comunidade, que nós estamos aqui, para a nossa evolução, nós estamos aqui, nós somos um espírito, além de sermos, antes de sermos pessoa, nós temos que evoluir, não precisa você ir para a igreja para saber que isso faz mal, existem leis universais que podem nos punir, não precisa esperar morrer para ir para o inferno, se você tentar achar que o mundo gira em torno dos seus desejos, as leis universais vão te cobrar, o mundo em si, você pode fugir da sociedade, só que você não vai conseguir fugir da sua consciência, você não vai conseguir fugir das leis do universo, porque onde você estiver, vai pegar no seu pé, é isso aí, é aniversário do Sampa Quest, mas também estamos até a aula aqui, tem muita gente aqui pedindo música, do Mara Bravo, do MC Dom Romano, vai ter música, vai ter música, Jiroma, o que é que vamos ter agora? Antes de qualquer coisa, obrigado a todo mundo que está a parabenizar o Sampa Quest, obrigado pela força, pelos likes, obrigada pela conversão, obrigado pelaquele pixie, aquele pixie bonito, eu estou aqui a olhar para os meus convidados, é que eles estão a guardar rancor no Pilo Camponês, o que é isso, Pilo Camponês? Você mete as pessoas, está vendo o Sampa Quest, o que é isso? Hoje é o dia da festa, então não há festa sem música, vamos tocar aqui, vamos começar, qual das músicas são? É assim, o povo está a pedir rimas, então como é rimas, vamos deixar o pessoal, os nossos irmãos são músicos improvisando, aqui tem alguém que está a pedir para o MC Dom Romano improvisar, as rimas aqui, então, eu já conheço o MC Dom Romano, MC Dom Romano, aproveita em dois minutos, vamos passar a tua música, mas não, 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 é assim, dois minutos para ele, não para ele cantar música, dois minutos, é só para ele fazer uma rima improvisada, porque a gente ainda vai ter que passar a música dele, Dom Romano, tem pessoas aqui pedindo improviso, faz um improviso para nós, já que é dia de festa, então. Mas aí, com base ou sem base, como que é? Aumenta esse microfone aí, vamos começar a brincadeira aí, companheiros. E ainda, depois do MC Dom Romano, vamos ouvir, eu ainda não ouvi a música do Mara Bravo, porque da vez que ele participou, eu não esteve presente, então, hoje, vou ter o privilégio de ouvir uma das músicas, ele já tem um AP, não é? Um AP de... Quantas músicas já tem? Quatro músicas, então, hoje vai mandar aqui algumas músicas. Com vocês, MC Dom Romano, aqui na festa do Sampa Casta, fiquem ligados, dois minutos para improviso. Certo, certo, certo. Eu queria ter dez, né? Fazer o quê? Se pediu, mas está aqui, está ligado? que é o Dom Romano que está na voz, Dom Romano que está na voz. Se pediu para improvisar, moleque, é o que eu gosto. Está ligado? É desse jeito, eu improviso e debocho. Está ligado? Pode pedir que o Dom Romano vai dar conta. Está ligado, molecão? Olha só que nós não é onça. Aí vou te falar um bagulho que é muito louco, Sampa Quente, está ligado? O camponês é um menino de ouro. Está ligado a todos vocês? Aí, mais ou menos assim, eu, eu, quero falar um bagulho aqui de resposta, está ligado? Assim, Dom Romano chegou diferente, avisar, que é nós que está o Dom Romano é brabo meme, vai chegar para brincar de improvisar, no Sampa Quente eu vou botar para quebrar. Aqui na Preta Rubi está ligado? Que é nós que soma o camponês. Está ligado? Que o Dom tira onda com todos vocês. Se gostou, pode parabenizar, que o Dom é brabo meme, pode, pai, pode, pai, pode pedir que o Dom Romano vai cantar. Quando eu chego e chamo as meninas, vai dançar no baile funk, eu tiro onda, está ligado? Que é nós que está. Chego aqui no camponês e falo aí, camponês está tudo bem, que o Dom Romano está por aqui, vamos levantar esse clima. Está ligado? É nós que está. E o Dom Romano vai caprichando aí, na rima mostrando como é que é. Olha só no meu flow, vamos animar aí, quem gostou, faço. Olha, esse aqui, esse é o improviso do MC Dom Romano, ele vai cantar. Olha, tem uma moça aqui, a Mara, acho que você conhece ela, não é? Mara, a Mara quer tanto ouvir você a cantar. Agora vamos dar um espaço no Mara Bravo, vai nos brilhar, vai apresentar o nosso programa com uma das músicas do seu EP aqui no programa. Enquanto o Eduva está escolhendo a música aí, vamos aproveitar também, mandando um grande abraço ao pessoal que está aí do outro lado, que sempre nos acompanhou, sempre nos acompanha, o pessoal que está assistindo, tem muita gente aí assistindo o programa, obrigado por vocês saírem do outro lado, está comentando, chegou mais uma pessoa aqui, está aqui na sala. O que tem poucos minutos, vem aí? É porque praticamente todos estão aqui, o Edu chamou como platé, então quem entrar como platé aqui praticamente vira convidado, então daqui a pouco ele também vai te sentar aqui. Eu sei, eu sei que vocês aí que estão entrevistando nós aí, vocês têm que fazer a pergunta, mas o Dom Romano gosta de quebrar o roteiro mesmo e é desse jeito. Mas calma aí, calma aí, camponês, você deixou eu aqui de um mar sem peixe, está ligado? Só eu vim como ator principal aqui, não veio? Todo mundo é platéia aqui e o Dom Romano que veio. Eita! Esse camponês é cheio de surpresas, mas aí, hoje, você está tendo a oportunidade de ser platéia. Uns tempos atrás, eu queria ter uma oportunidade de sair da platéia e ser entrevistado como você, está ligado, molecão? E isso aqui é papo de responsa mesmo, sabe? Que, às vezes, a oportunidade vem aqui, está ligado? Tipo assim, o cara veio como platéia, está ligado? E agora ele está como um dos principais, então, Deus é bom a todo momento, sabe? Então, às vezes, é através daí que você vai mostrar seu talento, do outro lado pode ter um empresário e pode te abençoar, daqui você pode... Então, quando você chegar na platéia, fala assim, hoje eu não vim como platéia, hoje eu vim como artista principal e eu vou para quebrar, entendeu? Então, é isso aí, porque o Dom, quando ele, muitas das vezes, onde ele passou em muitos lugares, onde fez um show, muitas das vezes, o povo achava que eu ia como platéia, mas mal sabia que eu era um dos atores principais, porque fingir ser platéia é uma coisa, o ator principal, quando ele chega e mostra o que é, o pessoal, poxa, só achei que você era platéia, você se enganou, não é platéia. Boa. Vamos ouvir agora o Mara Bravo, Mara Bravo está preparado aí, DJ, DJ Felipe Campo, solta o som. Esse aqui é a música que eu lancei recentemente, está tipo, um mês, acho que um mês, está tocado baixo, DJ. Brasil, balança da prova, balança da prova. Repete isso, repete isso, eu não. Tempo nada, você é tão aqui. Yeah. Mara Bravo. The King of the Vibers. Brasil, balança da prova. Hey, tipo nada, é tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui, hey, tão aqui, tão aqui, tipo nada, é tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui, hey, tão aqui. Yeah. Não te troque, tá matando, não é ruim, vamos só para de se mentir, o teu cheiro, mara que eu senti, chega perto, chega seu bebê, pode ser cachaça, só ver bebê, merci, boi, tu me deixe, tu beber, pode crê um gás, vai te levar além, vou te ofertar, metrô, lembre-lhe em Belém, bater todos os palcos, sou sensei, calma, 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 não falhei, era pra ficante, mas casei, mensagens, me deixe, me devem vibrar pra alguém, tipo nada, mana, até acertei, minha presa perfeita, mãe da alguém, não te troque, tá matando em mim, do teu lado, dá mais viram gay, tipo nada, tchê, tamaki, 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 hey, tamaki, tamaki, tipo nada, tchê, tamaki, 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 hey, tamaki, um minuto, depois eu tenho silêncio, ela calma, calma, te pelei, ela na minha cama, vem neném, placas, damas, tampas, brujoguim, esse love, sangue, não te vei, se afastar das pancas, não exidei, o melhor que a de mim, juro, tem, podem fazer merda, tamaki, tipo nada, que é tamaki, 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 hey, tamaki, tamaki, tipo nada, tamaki, 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 hey, tamaki, tamaki, é pro bravo, é pro bravo, é pro bravo, é pro bravo, yeah, yeah, aplausos, aplausos, acabamos, acabamos de ouvir, Mara Bravo, tamo aqui, pessoal, você que saiu do outro lado, tem que, olha, tô vendo pessoas aqui, comentem mesmo, o que é que vocês estão achando do programa, o programa tá, vocês estão a gostar, MC Dom Romano já fez um improviso aqui, Mara Bravo, cantou umas das suas músicas, tamo aqui, então, se você sair do outro lado, comente mesmo, fala alguma coisa, o que é que você tá achando do programa, é assim, é um ano de Sampa Cast, então, já tivemos vários convidados aqui, e hoje, estamos repetindo os convidados, são pessoas que passaram aqui, como eu disse, deixaram as suas marcas aqui, e hoje eles voltaram, pra festejar conosco, Jirema, vamos fazer o que agora? Agora, a gente vai lembrar, vai lembrar de uma, e desculpa, indirito, acontece tudo, mas alguma coisa, a gente vai, vai lembrar da primeira vez, que Sampa Cast veio, tá, a fazer participação, para a Casa Preta, o primeiro programa aqui, na Casa Preta de Sampa Cast. Filho do Camponês, por favor, coloca a primeira vez, aqui, o programa de Sampa Cast na Casa Preta. Se ele já esqueceu, eu ainda lembro, assim, eu lembro, eu posso falar? Eu lembro, eu lembro, o primeiro convidado aqui, foi o DJ Santinho, eu nunca esqueço, seria bom se o DJ, é, o DJ Santinho, o DJ Santinho foi o primeiro convidado, do Sampa Cast aqui, na Casa Preta, está aqui na Casa Preta, infelizmente, infelizmente, o DJ Santinho, o DJ Santinho, não se faz presente, mas você vai passar o vídeo dele? Não vai passar? Por quê? Bem, a Jurema, a Jurema, quis que a gente lembrasse um pouquinho, Então, quem foi o primeiro convidado aqui, foi o DJ Santinho, ele esteve aqui, conosco, não tocou, só falar um pouquinho sobre a sua carreira, e, daí, e, também foi, foi no dia que tivemos aqui, aquelas monstras já que falaram da luta, não, não é? Se partiu na garrafa, não, mas a gente tem que lembrar todos, todos, sabe, a gente precisa lembrar tudo que já, assim, o Sampa Cast já, já, já viveu muita coisa, sabe, já lavaram roupa aqui, é muita coisa que aconteceu aqui, a gente tem que atrapalhar as pessoas, fala aí, já passou, já passou, era um momento menos bom, mas já passou, porque já participou, eu vou lembrar um pouquinho da minha primeira vez aqui, tá bom, lembra aí, vai, fala um pouquinho da sua primeira vez, da primeira vez no Sampa Gui, olha aqui, eu vim como convidada também, certo, e acabei apresentando o programa, eu vim como convidada, acabei por apresentar o programa, porque aqui o apresentador, pronto, faltou, o meu convidado, nesse dia, foi o Douglas, certo, o Silêncio, foi o Douglas, um beijinho bem grande para ti, Douglas, e eu me senti tão confortável, porque ele me deixou a vontade, em vez de eu deixar o convidado à vontade, ele me deixou a vontade assim a medo, foi, foi aquele, foi aquele dia que você não se ensaia, você acorda, e do nada, olha lá, eu tenho que apresentar o programa, mas foi bom, foi bom, sabe por que ele abriu as portas para mim, e eu sou muito grata por isso, e o Edu, que está sempre a, 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 a tramar pelos outros, hoje tive a oportunidade de tramar para ti, agora estou a sair, seriamente a procurar o programa, e a, olha, eu, eu, eu também, não, não vou lembrar da minha primeira vez aqui no Sampaque, só eu, simplesmente, eu vou falar de, de algumas pessoas que me, que me fizeram algumas perguntas, não é, vocês do Sampaque são quantos, assim, nós somos, estamos, nós estamos com, ó, tem o Edu, eu fiz, o Sampaque tem uma equipe, tem o Edu, tem a Vanessa, a Maria, a Júlio, o Rodrigo, agora temos, temos o, temos o Cabral, temos o Cabral, não é, que está conosco, e, muita gente que nos apoia, então, nós temos, nós temos tido muito apoio, não, tipo, não estamos a nos referir a apoio financeiro, não, apoio moral, sabe, tem pessoas que vêm dando muita garra, muita força, e principalmente vocês que estão aí todas as quintas-feiras para acompanhar o nosso programa, então, o Sampaque também não fica, nós não nos limitamos só, ficar aqui, fazer podcast, também que a gente já fez cobertura de vários eventos, né, a gente esteve no consulado de Angola, o Sampaque tem ido na Feira do Peste, no Brás, e vários outros programas, acho que agora vamos, olha, chegou mais um dos nossos convidados aqui, um dos convidados já está aqui na casa, e vocês conhecem, Oswaldo Cassindula, o homem que quando estava aqui, trouxe uma caneca, que trouxe, ele trouxe uma caneca polêmica, até hoje me perguntam, aquela caneca do Cassindula, acho que foi, estava a prever alguma coisa e aconteceu, mas não vamos falar disso, disso que aconteceu aqui, e, de voar, né, é um dos, é um dos convidados também, está aqui conosco, de voar, eu acho que eu vou, vou passar a palavra de novo no de voar, antes, antes do de voar, passar para o Cassindula, vou passar a palavra para o de voar, depois o Cassindula vai falar, e o MC do Romano vai falar, mas, de voar, eu queria que você falasse um pouquinho do Sampaque, falamos um pouquinho sobre você, agora fala-nos um pouquinho do Sampaque. Eu sempre falo, nas pessoas, nos angolanos que me conhecem, que o Sampaque é um programa que dá oportunidade para nós, para muitos angolanos, nossa comunidade, que é um convidado aqui, no passado, que falou muito sobre a questão da gente ter, incentivar, dar apoios, e, assim, eu passei aqui uma vez, e sempre que eu posso, eu dou apoio, divulgo para a pessoa fazer o Pix, para tentar ajudar, pelo menos, com alguma água, tentar ajudar, pelo menos, com o pessoal que vem aqui gravar o programa, os jornalistas, ou apresentadores, fazer um, no mínimo, pegar um ônibus, sabe? Eu acho que o rosto do Sampaque já está numa dimensão que precisa de mais apoio. o fato da equipe se mover para ir fazer uma cobertura, por exemplo, num show da Diva Soraya Ramos, num show do Jerilson, eu acho que nós, é um programa virado para nós, angolanos, e para toda a comunidade africana que reside aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, é um programa que está sempre com as portas abertas para receber quem deseja apresentar seus trabalhos. Então, manos, vamos ajudar iniciativas, iniciativas autônomas, como essa, e um dos conselhos do pan-africanismo, é isso, um desmandamento, iniciativas autônomas. Então, nós, quanto africanos, independentemente de qual seja o nosso país, nós somos um, somos um, a África é um continente, nós temos hábitos e costumes similares, e nenhum país africano a solidariedade não, que não tenha como, a solidariedade como um dos princípios de vida, como uma das filosofias de vida. Então, vamos ajudar, mano. Se você tem R$ 3,00, se você tem R$ 4,00, R$ 3,00, dá um apoio, nem que for R$ 1,00, já serve para muita coisa, porque mantém esses instrumentos que estão aqui, eu sei que custa, eu sei que também demanda tempo, só por isso, só trazendo uma visibilidade africana, fora daquilo que é comum nas mídias, já é um grande passo. Entrando agora na questão das surpresas, que o Duno nos pegou, eu falo assim, a maioria das coisas boas na nossa vida, acontecem nas surpresas e nas nossas tristezas. Ninguém toma decisão, decisão que muda o rumo da sua vida na alegria. Quando você está na alegria, você está na boêmia, você está curtido, você está no estilo, você não pensa na vida, está tudo bem incomodado para você. Quando bate uma tristeza, você muda, você muda, você toma uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida. E nas surpresas é isso. Quando você conheceu a menina, o menino com quem você se apaixonou, foi numa surpresa. Quando você, por exemplo, às vezes recebeu uma notícia que você, que te alegrou muito, foi numa surpresa. as surpresas às vezes são importantes para até nos dar visibilidade. Quantos cantores, até que nós estamos aqui com o do Comício do Romain, quantos rappers, quantos MCs foram participar no show de outros MCs que já tinham nome e de surpresa tiveram a ousadia de entrar no palco, pediram um minutinho, dois minutinhos, aquele minutinho foi revelador para a sua carreira. Foi assim, e é assim a maioria das carregas da nossa vida. Então, esse programa que a gente acha que não é um programa pequeno e a gente não vai poder participar, esse programa que a gente tenta ignorar é aqui onde nós somos revelados, é aqui onde nós vamos sair. É aqui, isso é um arquivo. Hoje o mundo está digital, isso fica arquivado para nossos filhos que vão nascer e que estão a crescer. Então, é nessa fase inicial que a gente fala assim, quando amanhã o programa o programa São Paquete tomou uma pouca e eu falava eu fui um dos que participei quando estavam a começar. Porque a casa, a gente começa no caboclo, não começa já em cima. Então, às vezes as pessoas falam vou lá para fazer o que, não sei o que. Mano, a gente tem que dar uma próxia para os nossos manos, a gente tem que estar aqui, não importa qual dimensão que um dia eu tomar na minha vida, sempre que for possível, for convidado aqui, tanto quanto a plateia, quando vai participar, eu participo. Não tem um problema com isso. Nós temos que ser humildes e a espiritualidade nos ensina a gente a ter caráter de ser humildes. Não adianta você querer se encher no voo. Não, você tem que começar. Tem que ter paciência e a paciência começa a ser pequena, na humildade. Não adianta você se dar como grandeza, achar que você é a estrela que brilha no céu. Não, vamos. se você hoje tomou uma proporção maior é porque você veio de baixo. Então, você tem que aprender a saber voltar onde você começou. E é assim a vida. Ninguém se torna grandioso se não for o medo. Valeu, valeu, Divo. Você que sai do outro lado, você ouviu, não é? Então, o nosso Pix está aí. Já aproveita, aproveita, aproveita esse listo que eu quiser e aproveita isso. Ó, tem mais um, ó, acho que é o rosto, chegou agora, o rosto novo aqui, vocês estão a ver, ele é Oswaldo Cassindula, é o nosso homem, o nosso estilista. Também quero mandar um, antes do Oswaldo começar, quero mandar um abraço ao, acho que é Django, não é? Esse listo é Django que fez? Django. Fez a Django. Fez, o estilista Django fez essas, fez essa roupa para nós aqui, Sampaques, obrigado. Obrigado por, obrigado por isso. O que é que tu tens a dizer sobre este, este, este aniversário do programa? Epá, vamos a ficar velhos. estamos a ficar velhos, estamos a fazer um ano, um ano já é a idade de começar a andar, está a ver, Então, é sinal de que já precisamos começar a subir mais degraus nessa caminhada, está a ver? Quando eu digo precisamos, é porque precisamos, o Sampaques é toda a nossa, está a ver, não dá só para falar o Edu, o Sampaques, não é toda a nossa. eu queria só dizer que eu não sou estilista, eu sou vendedor de moda. Ah, tá bom, tá bom, ele vendedor, eu acho que você era um estilista. Nada, meu irmão não tem cabeça para criar, não tem muito o que, mas é assim, cara, é como o Divua já falou muito bem, só precisamos começar, brother. Qualquer coisa que você queira fazer, só precisamos começar. E o Sampaques, eu até estava falando isso com o Edu, já venho falando isso há muito tempo, com vários tropas. O Sampaques tem uma oportunidade que nós temos de criar os nossos próprios canais, a nossa própria voz, está ligado? A grande maioria das vezes, nós precisamos dos zucas para nos abrirem caminho, para entrar em certos lugares, dos zucas para nos aceitarem, para nós fazer certas coisas dentro desse mercado brasileiro. A semelhança do que muitos africanos já fazem em outras partes do mundo, eu acredito que esse é o momento dos africanos aqui em diáspora, na diáspora brasileira, começarem a fazer as coisas por eles mesmos, está ligado? Tipo, o modelo africano não pode esperar que uma agência brasileira lhe chame, precisamos ter uma agência africana que tenha controle dos modelos africanos, está ligado? Então, quem quiser modelo africano vai ter que vir falar com o africano. Os caras que bombam com mídia africanos não podem estar agregados a outras organizações, está ligado? Esse mercado tem que ser construído e, para construir um mercado, precisamos começar a construir primeiro instituições pequenas ou programas pequenos para depois juntar todas as peças e fazer o mercado. Por quê? O africano tem a manhã de ser dependente, mano. Você já saiu da banda para ser independente, chega aqui e fica mais dependente dos outros, como é? É por isso que a grande maioria de nós, porque assim, quem te alimenta te controla. Vai chegar a... Você chega a ter um certo patamar porque daí em diante você não vai. Você não vai por quê? Porque se você vai ficar igual a ele, ele está te abrindo as portas, ele não quer que você fique igual a ele, está ligado? Essa é a necessidade de nós começarmos a criar as nossas cenas e o Sampa quer de estar a fazer isso em termos de audiovisual. É óbvio que temos muita coisa para melhorar e vamos melhorar. Eu até, em tempo, chamei o Edu para falarmos sobre isso, sobre a possibilidade de estarmos a alincar as coisas porque é preciso, é necessário. Para mim, o Sampa quer ter um ano foi isso. É experiência para começarmos agora o Adabo de Bico no mercado. Bom, Oswaldo, antes de a gente passar para o MC Dom Romar, eu queria que você me responda o seguinte. Das duas vezes que você passou aqui no programa, que avaliação você faz? Porque a primeira vez tivemos um programa muito... Sabe, foi um programa muito... Para mim, foi um programa de muito choque porque falámos das eleições e teve representantes do A, do B e tal. E da segunda vez a gente falou simplesmente sobre o seu trabalho. Que avaliação você faz dessas duas vezes que você passou aqui no programa? A primeira vez tinha que ter parte de dois mil com o Aro. Mas não estragou nada. Sim. Acredito que são temas pertinentes, ambos são temas pertinentes. O primeiro que é sobre as eleições é mais pertinente ainda. Por quê? Porque é preciso esclarecer as pessoas para deixarem de ser votantes e passarem a ser eleitores. Então, esse tema de eleição em Angola precisa ser mais cultivado. As pessoas precisam começar a bater nessa tecla até que as eleições passem. E, nesse momento, as pessoas precisam começar a ganhar consciência da responsabilidade que é votar. Então, assim, pessoalmente, acredito que poderíamos até falar dele mais vezes até que as pessoas tomem consciência. logicamente, nem todos vão tomar. Tem quem com a consciência na garganta dele não entra. Mas, precisamos falar desse tema para ser ouvido porque é o futuro de uma nação que está em jogo. Votar não é só votar, não é aquela festa que fala da democracia, não. É uma festa que atrás da festa tem responsabilidade. Então, temos que pegar a responsabilidade primeiro para depois fazer a festa. Já na segunda vez, que foi para falar mais do meu trabalho, do meu percurso como empreendedor e tal. É aquela coisa, às vezes, a gente ficou um pouquinho cético de falar de nós mesmos, mas foi da hora. Foi da hora. Fica à vontade, Geroma. É sério, a primeira vez é para mim, 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 fica à vontade. Eu vou fazer uma coisa para o Paulo, Paulo, boa tarde. O Paulo é um dos poucos que nos abre a porta todos os dias aqui em Sapaquese. O Paulo trabalha na Casa Preta. Paulo, como é que foi a primeira vez no Sapaquese? Como é que... O primeiro programa Sapaquese e hoje o Sapaquese aqui, temos todos os problemas que já se passaram. Paulo, qual é a classificação que você dá do Sapaquese? O que é que melhorou? A primeira vez que eu participo, então, salve, aí, da hora. Eu lembro da primeira vez que o Edu apareceu aqui na casa, que ele veio através de uma ação social que a gente estava fazendo, e aí ele curtiu a casa, ele conversou com a gente, falou, pô, tem um projeto aí que eu quero tirar do papel, e aí a gente falou, não demorou, vamos fazer, e aí, tipo, faz um ano, e parado. Mas é sempre aprendizado, e hoje a gente olha essa estrutura, porque o começo era o quê? Era um mic, eram pouquíssimos equipamentos, a gente sempre estava improvisando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa, e hoje a gente está aqui, quatro microfones, duas câmeras, monitor, equipamento de som, mesa de som, então, é só progresso. Então, eu vejo que esse projeto, esse programa, ele tem muito mais a oferecer, tanto pelas pessoas que vêm aqui, se a gente for olhar, tipo, o Dom Romão, a gente conheceu aqui no programa, a gente apoiou ele, a gente fez um videoclipe, aí tem uma música dele rolando, então, várias pessoas que participam do programa, conhecem a casa, e a gente consegue apoiar, patrocinar, do jeito que a gente conseguir, então, tipo, é só progresso, e melhorou muito, porque, pensando que cada dia a gente vai evoluindo, da primeira vez que vocês vieram aqui para hoje, já são outras pessoas, é um novo programa, está ligado? Estava no seu desenvolvimento, dá um rápido em pouco tempo, essa melhoria toda? Eu acho que sempre estamos esperando, está ligado? Quando vem do nosso povo, é algo que vem natural, saca? É uma coisa que, no próximo programa, já vai ter evoluído muito mais do que esse, saca? Então, a gente está sempre pensando como melhorar, como evoluir, saca? Então, sempre penso nisso. Não entendi. Não desisti, está ligado? Porque eu sei o corre que vocês fazem, eu sei o quanto que vocês se dispõem para estar aqui, é um projeto social onde ninguém é remunerado para estar aqui, então, assim como eu, assim como a casa, a gente apoia muito vocês, e o meu apoio aqui é que vocês não desistam, está ligado? porque vocês tocam muitas pessoas que a gente vê, se vocês olharem para trás das câmeras, vai ver o tanto de gente que está aqui apoiando, saca? Então, as pessoas que conseguiram vir aqui e quem dirá as pessoas que estão em outros lugares apoiando vocês, então, é só fé e força para continuar esse projeto aí. Obrigada, o Paulo, o que vai dar para que eu te agradeço toda a porta que você tem dado para esse programa acontecer, todas as quintas, muito obrigada. Eu estou sempre a trabalhar o nome dele. MC Dom Romano. MC Dom Romano. Vou agir no natural aqui também. Não, esse está bom, esse está bom. Eu quero esse aqui. eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu já percebi que parece que minha voz ali ficou meio afina. Eu falei, vixe, não valeu. Desculpa aí que eu sou natural assim mesmo. Eu sempre, a minha vida toda assim, onde eu passo, eu tento arrancar um sorriso, sabe? Acho que um sorriso é muito para quem está começando. Quando me receberam com sorriso, hoje eu sei o valor que é ter vocês aqui. Entendeu? Estou num momento aí difícil da minha vida e estou respondendo sem ter ninguém aí ter me perguntado. Mas, a gente tem que agir como nós somos, humilde, pé no chão e mostrar quem nós é de verdade. Porque, às vezes, é uma pessoa que está lá fora, lá, quer conhecer mais sobre nós. Quem é esse cara? Como ele se comporta? Então, me comporta assim, eu sou assim e o recalque que se azorra tudo. E, assim, perdi meu pai aí tem uns três meses, sabe? E, hoje, eu olho para cada um de vocês aqui, eu não consigo ver tristeza em vocês, mano. Então, eu vou fazer uma promessa aqui no ar. No dia que o filho de camponês parar e o Dom Romano estiver em alta ou, e vice-versa, eu vou buscar ele onde quer que ele estiver. Porque, ele me deu esperança, cara. Quando o cara te dá esperança, você tem que mostrar para ele que você só queria uma oportunidade. Então, hoje, eu vejo vocês sorrindo assim e é o que eu preciso nesse momento aí, ter pessoas alegres como vocês, né? Conversei com o Paulo, né, Paulo? Pediu um tempo, pois não está sendo fácil, mas está vindo várias composições. Mas, hoje, eu olho para cada um de vocês assim, eu tenho vocês tudo aí como uns verdadeiros irmãos. Pode vir para as perguntas aí que nós estamos prontos. Eu queria fazer uma pergunta. A primeira vez que você participou aqui no programa, depois do programa, você teve uma grande oportunidade de poder fazer uma parceria com a Casa Preta. acredito que você e o MC Deo, não é? Acho que o MC Deo. É o Deo mesmo. O MC Deo. Um abraço aí, Deo. Felizmente, ele não está, então, querendo mandar um abraço ao MC Deo também, que já passou aqui na casa. Vocês os dois têm uma parceria com a Casa Preta e você gravou um clipe também patrocinado pela Casa Preta. Sim. Eu queria saber como é que está essa conexão? Vai continuar? Vocês assinaram um contrato por um período de tempo ou a coisa está andando? Olha, a última vez que eu assinei um contrato, eu levei uma queda imensa. Então, hoje o contrato que eu assinei com o Paulo, assinei com o Camponês e estou assinando com vocês, é tudo isso aqui. Entendeu? Um contrato que, para mim, não foi canetado, foi um laço. Então, não assinei contrato, mas tenho um contrato da amizade dele, de cada um de vocês aí, mas parar e desistir nunca. Enquanto o Paulo estiver aí me dando uma força, o Camponês e muitos aí fora que estão aí me apoiando e vários elogios que eu recebo, graças a Deus, desistir nunca. Entendeu? Então, o contrato não tem, mas que estamos sim vindo com novos projetos aí, estamos vindo com novos projetos aí e depois daquele clipe aí vai vir muitas outras coisas que eu já estou aí procurando o Paulo aí para um novo projeto aí, uma música nova aí que eu fiz com o meu pai. Então, vai vir muitas outras coisas aí. Então, desistir nunca. Estamos focados. Então, Sampa Quest, aqui nosso objetivo é realizar sonhos. Então, você que tem um sonho aí que está do outro lado, procura o Sampa Quest. Vamos ajudar a realizar os sonhos. inclusive, inclusive, ontem eu não dormi direito, Paulo. Antes eu falei, vou estar lá na casa, licença, lá na casa preta, eu vou ensaiar essa noite aqui que eu quero chegar lá e dar o meu melhor porque quem está me apoiando merece o meu melhor, né? E, tipo assim, perturbei a minha esposa, vai, me grava aí, vai, me fala como que está, vê aí. Eu quero poder mostrar um pouquinho do que eu ensaiei para vocês e eu quero ver se eu consigo fazer alguma pessoa balançar aqui, ver se eu consigo arrancar o óculos daquele cara dali daqui na alegria e dar oportunidade para nós soltarmos aqui em camponês, para nós... Posso? 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 Então, está bom. Vamos fazer o seguinte, dá três minutos para o MC Romano porque a Jurema tem questões para fazer para o Osvaldo, então, vamos dar três minutos aqui para o MC Romano mostrar o que ele ensaiou e mostrar o que ele vai fazer no show. Pior que show, é só improviso mesmo, nós entra lá, nós ensaia e quando chega na hora sai tudo ao contrário, então, nós ensaia vamos só aquecer as vozes aí mesmo e aumenta um pouco essa base aí, camponês. E assim, o programa chegou de novo e vai tumultuar o programa chegou de novo o camponês e vai tumultuar que é o programa que tá na voz quero ver tu aguentar que é o programa que tá na voz quero ver tu aguentar tu segurar o programa chegou diferente mostrando a muita gente o meu dom de cantar que o programa é brabo meme quando ele canta bota elas, bota elas, bota elas pra que ela joga com a bunda de jogar joga com a bunda joga com a bunda devagar joga com a bunda que ela é muito linda é muito bela da sombra da combo e ela vai tomar que ela joga que ela joga vai joga com a bunda com a bunda com a bunda joga com a bunda joga com a bunda com a bunda joga com a bunda joga com a bunda com a bunda com a bunda vem que o rolê vai ser bom só a bocadilha de vilão compartilha no Instagram que a ostentação é muito bom já mais bandida pro rolê pensou que não tem e eu respondi claro que tem 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 e ela desceu até o chão pro rolê da ostentação rolê melhor que esse é só inveja no Leblon rolê melhor que esse aí um dia tá ligado eu passei assim com a moto aí eu passei sem cap aí a mina olhou pra mim assim deu risada aí eu olhei assim e falei isso aqui dá uma música aí eu fiz assim passei de nove sem cap ela deu, 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 deu risada tá toda, 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 toda essa fada tá toda assanhada é que ela gosta do naip mesmo dos maloqueiros de foguetão eu tô rasgando o asfalto ela comentou que o domo é bravo passei de nove sem cap ela deu, 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 deu risada tá toda, 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 toda essa fada tá toda assanhada assanhada o dom agora vai improvisar um pouco de novo porque na outra o Paulo não pôde ver agora vai escutar que é tudo ao vivo na hora o dom chegou e vai botar tudo pra quebrar os parâmetros e de você tá ligado que eu mudo mesmo tá ligado que eu gosto é de som de maloqueiro sempre vou ser favelado humilde mas eu sou favelado e não vou deixar de ser chique a humildade aonde eu venho eu sei que é a minha essência tá ligado meu mano olha só nós se ausenta ah não nós mostra o nosso dó na casa preta ruim tá ligado que nos apoia tá ligado que nos apavora aqui faz nós se apavorar lá fora molecão vou te falar que eu não sou mais o mesmo perdi o meu pai meu verdadeiro parceiro tô aqui passando alegria mas por dentro eu não tô alegre não mas eu vim aqui esmanjar o meu dom ah ah e mais ou menos assim que eu fiz pra ele eu sei que tá difícil viver sem o meu pai essa dor é muito forte tão me magoando mas eu sei que é difícil viver sem o meu pai essa dor é muito forte tão me magoando mas é que pai eu não sabia que seria assim celular tocou atendi ouvi o seu tritfim celular tocou atendi ouvi o seu tritfim pai eu não sabia que seria assim pai eu não sabia que seria assim celular tocou atendi pai não me deixa aqui oh pai estou sozinho Paulo vivendo um mundo de opressão onde muito se acaba na depressão e se tiram desse louco mundão desse louco mundão pai eu sei que você vai ver seu filho quando um forte passar na tv pai eu vou dar orgulho pra você pai eu vou dar orgulho pra você e pra todos vocês se gostou bate na palma da mão valeu 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 MC só está tentando continuar valeu 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 MC então a fazer o seu improviso aqui na casa oi Valdo boa tarde boa tarde boa tarde aumenta um pouquinho o outro microfone aí esse esse o outro tem razão tá baixo acho que melhorou boa tarde Boa tarde São Paquese sendo um programa feito pelo jovem para jovem o que que achas que deveria acrescentar no São Paquese que algo que nós não fizemos deveríamos fazer Edu fala aí mas assim eu costumo dizer que qualquer produto vende dependendo da maneira como é vendida ou como é vendida o São Paquese ele tem um potencial grande só que a divulgação não tem sido acertada na minha opinião porque nós estamos num mundo em que ultimamente os castes viralizaram e é e é preciso fazer diferente fazer alguma coisa além do que já se faz que isso aí eu teria que estar a pensar como especialista na área para dizer tem que fazer essa cena tem que fazer essa cena mas acho que precisa de alguma coisa precisa se botar aquele sal de angola precisa se botar aquele alho fino nesse alho grosso para o tempero ficar mesmo fixe e escalar a cena porque assim quando você chega em um com um ano de idade você não pode ter as mesmas visualizações que você tinha quando tinha dois meses você não pode ter as mesmas visualizações não pode ter o mesmo impacto nas pessoas então para mim é olho mais pela área que eu tenho mais facilidade de olhar então precisa de um marketing mais acertado mais direcionado o SampaCast precisa na minha opinião ser nichado não pode ser um programa de generalidades precisa ser nichado precisa falar olha nós o SampaCast somos voltados para isso recebemos convidados para virem falar disso porque assim de todos já tem muita gente falando e acredito que isso aqui hoje é a melhor forma de vender nichar aí você pega públicos mais específicos e fiéis quando você fala de tudo o pessoal que por exemplo entende sobre aquilo amanhã não vai vir porque sabe que amanhã não vai falar sobre aquilo então você perde a possibilidade de fidelizar um 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 espectador e aí então mas isso aí é um trabalho que eu digo cada um precisa estar na sua área cada um precisa ser especialista naquilo que está fazendo assim que se cresce e há por quê porque nós quando estamos a crescer fazemos tudo eu sou empreendedor sei bem como é que é essa cena no começo você precisa fazer mil e uma coisas mas chega a um nível que você precisa começar a delegar você precisa falar olha você só vai fazer isso entendeu e quem for quem receber essa responsabilidade precisa fazer com zelo dedicação precisa fazer porra nós estamos aqui não somos os melhores mas a tendência são os melhores beleza vamos fazer o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos e esqueça essa cena de porque não não estamos aqui para ser melhor do que ninguém não estamos aqui para ser melhor do que todo mundo mesmo ninguém está aqui para ser mediano não essa é uma selva nós temos que agir com base nas regras dos jogos se a regra do jogo é competição vamos competir entendeu eu sempre falo mano quando você vai começar primeiro olha naquilo que você quer fazer vê os que estão a fazer você tem que ter a consciência a sinceridade se julga fala assim vou olhar quem está a fazer melhor quem está a fazer melhor agora é o fulano beleza o que o fulano está fazendo como o fulano está fazendo então eu vou copiar o fulano quando eu estiver no nível do fulano vou lhe deixar ali é assim é assim nós estamos a poucos minutos de terminar o nosso programa e eu queria queria fazer acho que a mesma pergunta mas a fala diferente passar para o Paulo Paulo o que é que você qual é o conselho que você deixa para o Sampacast o que é que você acha que o Sampacast tem que fazer para a gente tentar melhorar mais um pouco sabe o Oswaldo falou um pouquinho sobre as visualizações isso é muito importante para quem está a fazer programa live como a gente porque a gente se tiver a fazer um programa com cinco três pessoas a apresentar assistir praticamente podemos dizer que o programa não foi divulgado então o que o Sampacast tem que fazer que é para atingir um maior número de seguidores ou de pessoas a visualizar o nosso programa eu acho que a divulgação porque hoje por exemplo eu até falei para o Edu mais cedo que eu nem cheguei a ver o card de hoje eu tinha visto um que estava postar errado e tal então eu acho que apostar um pouco mais na divulgação eu acho que é massa e renovar tá ligado igual em alguns episódios o Edu sempre fala pô eu não quero manter o mesmo cenário eu quero tipo renovar sempre cada episódio dá uma renovada eu acho que manter esse fluxo de inovação tá ligado trazer pessoas novas trazer pessoas com ideias novas tá ligado apoiar essas pessoas além do do programa eu acho que poderia ter algo além do programa tá ligado acho que poderia ter tipo uma ação uma não sei por exemplo o que aconteceu com o MC do Romano tá ligado então tipo ter essa possibilidade das pessoas utilizarem a expertise de cada um do programa para outras coisas tá ligado acho que isso seria massa eu acho que eu acho que para nós é tudo aqui acho que falta quatro minutos você quer dar as últimas as últimas palavrinhas aqui para o nosso pessoal pessoal muito obrigada por ter nos acompanhado depois de toda essa trajetória obrigada por estarem hoje aqui nesse programa especial feito para vocês para nós para todo mundo obrigada por cada jeito obrigada por cada palavra dita por vocês sendo vindo de jovem a tendência é agarrar mais ainda isso mostra que a gente está a crescer e está a andar duvidamente é sério porque o bebê um gatinho marca o passe só assim que andamos muito obrigada mesmo obrigada edu gente pronto quando ainda não chegou então vamos fazer um compasso mas esse bolo a gente pode fazer lá na sala e depois o pessoal vê lá nas redes sociais do Sampaquesta vamos esperar o bolo chegar aqui vamos cortar o bolo vamos cortar o bolo aqui aqui não então assim podemos ou não podemos então beleza então beleza pessoal nós queremos agradecer todos vocês que estão aí do outro lado vocês que sempre estiveram conosco nunca nos abandonaram vocês que sempre deram aquela força no Sampaquesta também agradecer aquelas pessoas que fazem Pix para nós aquelas pessoas que têm vontade de nos apoiar nosso Pix está aí bem disponibilizado então o Sampaquesta está aberto para fazer parceria com outras pessoas que vocês sabem que esse é o nosso objetivo um ano de Sampaquesta apesar dos apesares muita coisa mudou e nós queremos agradecer profundamente sabe queremos agradecer muito muito a Casa Preta Rab que nos recebe aqui todas as quintas-feiras a nossa bagunça que a gente faz aqui atura a gente porque a gente faz muita bagunça aqui às vezes a gente encontra o pessoal fazer podcast temos que interromper e tudo queremos agradecer a Casa Preta por isso e a conexão mais que está sempre a fazer nossos flyers de graça nós nunca pagamos nada sempre de graça queremos mandar um rala para todos vocês que Deus abençoe a todos vamos continuar trabalhando aqui para melhorar as coisas agradecer ao o MC Dom Romar que está aqui conosco Oswaldo Cacendula o Paulo da Casa Preta Rab o nosso espiritualista africano de Voa e Palanga o nosso nosso rapper aí Mara Bravo que cantou aqui Mara Bravo que já tem quatro músicas em sua EP vai lançar a quinta música quando estiver pronto ele vai passar aqui vamos divulgar o trabalho deles como a gente tem divulgado o trabalho das outras pessoas como o Oswaldo divulgamos aqui a marca dele também e estamos juntos é só isso um ano de Sampa Quest a gente volta se Deus quiser na quinta-feira na próxima semana Deus sempre quer Deus sempre quer Deus sempre quer não vamos do Edu do Edu do quem? não não faz isso não faz isso não vamos cantar vamos cantar vamos cantar parabéns nós vamos irmos embora acredita a gente acredita que o amanhã o hoje o amanhã o hoje será melhor do que o amanhã é princípio mas não não vou te cortar Edu alguém comentou aqui apresentadora hoje está linda olha isso só hoje vamos cantar muito obrigado muito obrigado eu sou linda obrigada queria apresentar queria apresentar aqui toda a equipe mas falta a Vanessa Vanessa não veio infelizmente a Maria está lá na cozinha preparar os os coquetéis e tal vamos cantar vamos cantar vamos 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 aproveitar quem sabe cantar vamos lá vai quem sabe cantar começa vamos cantar parabéns começa aí vamos lá parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos parabéns parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos anos de vida e por e por sampa que nada como é que é é é assim que se cabe né pessoal obrigado estamos juntos próxima quinta-feira a gente está de volta tá tchau tchau Deus abençoe a todos boa música boa música enquanto a gente enquanto a gente está fechando já Edu a gente já saiu vai 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 Obrigada. Obrigada.